Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. Por mais inteligente que você seja, você sabe diferenciar esses animais? Tirando os biólogos que não contam por ser os profissionais da área, é bem provável que você já tenha tido alguma dificuldade em diferenciar um sapo de uma rã, ou diferenciar ambos de uma perereca. Afinal, essas três espécies de anfíbios são bastante parecidas e podem causar certo tipo de confusão. Mesmo assim, essas criaturas têm muitas diferenças entre si, seja na morfologia, no comportamento ou na classificação zoológica. Por isso, nós criamos esse vídeo para você aprender um pouco mais sobre cada um deles e saber de uma vez por todas, quais as diferenças de uma rã, um sapo e uma perereca. Preste atenção! Número 1. Rã. Duas características que mais se destacam entre as rãs é o fato de apresentarem pele lisa e cintura mais robusta que outros anfíbios similares. Além de serem ótimas saltadoras, as rãs também conseguem nadar muito bem por terem as membranas entre os dedos que fazem que seus pés funcionem como um pé de pato. Costumam medir até 30 centímetros e apresentam um hábito mais aquático, sendo encontradas principalmente em locais mais próximos a lagos e outros lugares úmidos. Em alguns países, a rã é vista como uma iguaria e pode aparecer em diversos pratos sofisticados. Existem mais de 4 mil espécies desse tipo ao redor do planeta, sendo elas reconhecíveis pelas suas pernas longas que correspondem a mais da metade do seu tamanho. Número 2. Sapo. Na hora de identificar um sapo, prestar bastante atenção na sua pele pode servir de grande ajuda. Essas criaturas são um pouco mais esquisitas, que as demais se costumam ter pele mais seca e rugosa. Em geral, os sapos também são mais volumosos e têm pernas curtas, o que os impede de saltar grandes distâncias. Esses anfíbios podem medir até 25 centímetros e são equipados com as chamadas glândulas paratoides, nas quais é produzido veneno. Portanto, ao contrário das rãs, não é muito recomendado que uma pessoa tente se alimentar de um sapo. Esses animais são encontrados em áreas mais secas, preferindo viver a maior parte do tempo na terra. Para os sapos, os ambientes aquáticos são mais procurados somente na época de reprodução. A espécie mais comum no Brasil é o sapo cururu. Número 3. Perereca. De maneira resumida, a perereca costuma ser bem menor do que um sapo, ou uma rã, medindo até 10 centímetros. Uma característica bem chamativa nesses animais são seus olhos esbugalhados e saltados para fora da cabeça. Vale ressaltar que também apresentam pernas finas e longas, construídas perfeitamente para facilitar a execução de longos pulos. Para a surpresa de muitos, uma perereca pode conseguir atravessar uma distância de 2 metros em um único pulo. As pontas dos dedos da perereca têm um tipo de ventosa, auxiliando-os a subirem nas árvores. As pererecas também preferem viver em terra firme, mas você pode tranquilamente encontrá-las em galhos de árvores nas regiões tropicais.